E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Negócio 5.0 aqui no FMU TV. Eu sou a Isadora e hoje nós teremos um entrevistado muito especial, o Alexandre Almeida. Nosso cenário de hoje é, caso você ganhe um milhão e meio de reais, o que você faria com ele? Como você investiria? O que as pessoas deveriam fazer com esse dinheiro? Então Alexandre, seja muito bem-vindo, gente, com vocês, Alexandre Almeida. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Isadora. É um prazer estar aqui conversando com vocês e sempre que precisarem estou à disposição. Então, muito obrigada pela sua presença e vamos já entrar na pauta de investimento. Quando uma pessoa ganha um prêmio de um milhão e meio, por exemplo, qual seria o melhor investimento que ela poderia fazer? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que existem perfis de investimento que são diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que aceitam um risco maior e existem pessoas que aceitam um risco menor. Então, pensando nesse tipo de perfil, as pessoas que têm uma propensão maior a risco, elas podem investir mais em renda variável, ou seja, empresas na própria bolsa, IPOs, enfim, investir em empresas mesmo, ações no mercado acionário que apresentam um rendimento maior, porém com um risco maior também. Isso acaba colocando um risco maior, porém um perfil para um perfil mais arriscado. Em contrapartida, a gente tem um perfil mais conservador, que prefere não arriscar tanto e que, consequentemente, tem um retorno menor. Então, levando em consideração aí um prêmio de um milhão, um milhão e meio, com juros aqui no Brasil em patamar crescente, cada vez mais os investimentos em renda fixa, que são investimentos de risco menor, acabam ganhando atratividade. Por quê? Porque com essa crescente de juros, a remuneração por esse tipo de papel acaba aumentando também. Então, olha só, um papel de pós-fixado que no começo do ano apresentava um rendimento muito, muito pequeno, ali próximo de 2% no ano, que mal cobria a inflação, hoje já está em patamares bastante elevados, né? Superando aí 8,25, que é a estimativa de Selic para o final do ano, tá certo? Então, cada vez mais, mesmo com um montante bastante grande, cada vez mais a renda fixa acaba chamando bastante atenção do investidor. E isso tanto para o investidor mais agressivo, né, que acaba aceitando risco maior, quanto para o mais conservador. Nos últimos anos, o conservador, né, tem perdido um pouco de espaço em renda fixa por conta dessa movimentação de queda dos juros, né? Até o ano passado, em que nós atingimos o menor patamar histórico da taxa de juros no Brasil, de 2%. E agora, com essa retomada de juros, é uma grande oportunidade, na verdade. Então, principalmente papéis pós-fixados, que são remunerados, né, no final do vencimento, com o patamar de juros crescente, acaba ganhando bastante atenção. E, claro, papéis indexados, né, a inflação, acabam chamando bastante atenção também, né, com uma inflação bastante preocupante no Brasil, papéis que acabam sendo remunerados e indexados pela inflação, acabam protegendo o investidor desse tipo de movimentação. Então, assim, pensando numa alocação de carteira para alguém que acabou de ganhar agora esse prêmio aí de um milhão, um milhão e meio, pressupondo que ele não vai querer gastar nada com viagem, com algum presente, eu acho que o ideal seria pegar uma boa parte desse montante, se a gente está falando de um milhão de reais em prêmio, pegar metade disso, 500 mil, e colocar em renda fixa. Por quê? Porque isso vai ser a sua base de investimento, ela possui um baixíssimo risco de queda, e ela vai apresentar uma remuneração bastante legal com esse patamar de juros crescente que nós temos. Os outros 500, você pode fazer uma diversificação maior, colocar em outros papéis mais arriscados, e você vai fazendo uma pequena pirâmide com esse dinheiro. Então, grande parte do seu montante está salvo em uma aplicação bastante líquida, então se você precisar resgatá-la, ela vai estar disponível para você em até um ou dois dias, então é bem fácil de você conseguir pegar esse dinheiro se você precisar, não é uma coisa que você vai ter que esperar um ou dois meses. Você ainda conseguiria pegar a outra metade e ir diversificando, então colocando em outros papéis de renda fixa mesmo, mas com risco maior, em fundos de investimento que são interessantes, ou até mesmo em renda variável, que é quando você compra papéis de empresa, tá certo? Então, acho que uma alocação bacana seria esse patamar. Lógico, isso vai depender muito da pessoa, se a pessoa já tem um perfil mais agressivo a risco, pode ser que ela prefira, na verdade, colocar, fazer o contrário, colocar, sei lá, 20% desse montante numa renda fixa, só para ela ter uma segurança maior, uma liquidez, e os 80% em ativos mais arriscados. Agora, por que é importante ter sempre uma aplicação um pouco mais líquida, né? O que eu quero dizer com liquidez? É aquela hora que você está precisando de um dinheiro e seu investimento está muito longo. Então, para você resgatar esse dinheiro, para você ter esse dinheiro de volta, você precisa esperar muito tempo. Então, normalmente, os papéis de renda fixa, eles apresentam uma liquidez maior, uma facilidade maior para você ter esse dinheiro de volta. E a gente sabe, né? Imprevistos acontecem, estamos aí saindo de uma pandemia, então não é raro ainda encontrar casos de pessoas que precisam de dinheiro extraordinariamente, seja para a questão médica, hospitalar, seja para outras demandas. Então, é sempre bom você ter essa reserva de emergência, mesmo que ela não seja o principal foco do seu investimento, que é para você ter uma segurança maior até para imprevistos que aconteçam na vida, tá certo? Mas acho que o que vai definir essa carteira de alocação do prêmio, seja de um milhão, seja de um milhão e meio, vai ser justamente o perfil da pessoa para o investimento. Então, eu, por exemplo, colocando no meu caso, eu sou investidor, eu invisto. Boa parte do meu dinheiro, ele está em renda fixa com uma liquidez maior. Por quê? Porque eu não tenho uma propensão a risco tão grande assim. Eu aplico em fundos multimercado, que colocam papéis de empresa, que colocam ativos mais arriscados? Coloco. Mas um percentual menor, em que eu aceito perder, eu aceito arriscar a perder em troca de conseguir receber uma remuneração maior também. Por quê? Porque eu sei que grande parte do meu dinheiro está seguro na renda fixa, recebendo um pouco menos, talvez, sim, mas com uma segurança e uma liquidez maior. Então, acho que é basicamente isso, viu, Isadora? Eu, particularmente, adorei as dicas. Quem não quer ganhar um milhão e meio, não é mesmo? Mas o difícil é você conseguir, né? Superar através de um milhão e meio, e hoje em dia, através das entrevistas mesmo, eu, particularmente, aprendi que não dá para você ganhar um dinheiro e simplesmente deixar de investir. Você tem que investir para conseguir ganhar um pouco mais, né? E, bom, na sua opinião, qual que seria a rentabilidade desse trem de um milhão e meio? A rentabilidade, ela depende especificamente do tipo de investimento. Então, olha, pensando numa alocação super simples, completamente voltada para a renda fixa. Hoje, nossa taxa de juros, ela está em 6,25 por cento, tá? A expectativa para o final do ano é que a Selic ainda aumente mais 200 pontos base, passando de 6,25 para 8,25, tá? Para o ano que vem, a gente espera que a Selic ainda aumente mais um pouquinho para 9,5, tá? Então, assim, pensando em termos de alocação e pensando com o patamar inflacionário que nós temos hoje, ainda para esse ano, a situação ainda está um pouco complicada para a renda fixa. Por quê? Com uma rentabilidade, mesmo que seja de 8,25 no ano, que é o alvo ali, né? De alcançar a Selic no final do ano, ela ainda está abaixo da inflação, que hoje supera aí 10%. Então, se o seu ganho no seu dinheiro foi de 8,25 e o preço generalizado dos bens e serviços que você consome aumentou, em média, 10,33%, você, na verdade, está perdendo dinheiro, né? Com esse gap aí, a remuneração que você tem pelo investimento, você está perdendo com o aumento generalizado dos preços. Em contrapartida, para o ano que vem, a expectativa é que a inflação ceda, mas os juros devem permanecer nesse patamar alto e, inclusive, aumentar mais um pouquinho, para 9,5%. Então, pensando aí numa alocação super simples, né, de renda fixa, vendo simplesmente, né, o efeito dos juros, seria aí uma rentabilidade de aproximadamente 9, 9,5% no ano, tá certo? Isso com uma inflação cedendo já para o ano que vem. Lembrando, né, que acho que o brasileiro ainda tem muito essa cultura de colocar dinheiro na poupança, justamente pela segurança que ela traz, pela liquidez, né? Então, você consegue pegar esse dinheiro com muita facilidade. E eu acho que, aos poucos, o brasileiro está aprendendo também que, olha, principalmente nesse movimento de alta de juros, é super interessante você colocar o dinheiro, mesmo em uma aplicação simples, né, de renda fixa, de dívida do governo, quando você está comprando esse tipo de papel, na verdade, né, que está financiando o governo e, principalmente agora que o juros está subindo, é uma aplicação que chama muita atenção. Alguns anos atrás não valia tanto a pena, com uma Selic a 2% no ano, né, então, você faz esse rateio para o ano inteiro, ela ficava até pior, na verdade, do que a própria poupança. Então, ela realmente não valia tanto a pena. Agora, com esse movimento de alta de juros, poxa, é uma coisa que acaba chamando bastante atenção. Então, dei uma volta aí, mas respondendo a sua pergunta, assim, é difícil falar, precisamente, qual seria a rentabilidade, porque depende de qual papel que a pessoa vai alocar, se é que ela vai colocar somente em renda fixa, ela pode fazer o que é recomendável, né, fazer uma diversificação de investimento. Então, colocar um pouquinho de dinheiro em vários produtos diferentes, que seria uma analogia que se usa muito, em vez de você colocar todos os ovos em uma cesta, né, coloca em várias cestas, porque se uma cair e quebrar os ovos, você tem ainda outras cestas para compensar. Então, fica um pouco difícil avaliar uma rentabilidade média por cima disso. Mas, pegando um cenário base, em que você coloca 100% do seu capital e renda fixa, que é remunerado principalmente pela taxa de juros, que é a Selic, a gente está tendo aí, com uma perspectiva de 9,5% de Selic no ano que vem, uma rentabilidade próxima a isso. Então, vai, 9% no ano que vem, com uma inflação cedendo ali para patamares de 4%, seria um ganho real, real, né, de 5%, nominal de 9%. Eu digo isso de nominal e real porque, às vezes, acaba criando um pouco de ilusão, né, poxa, estou ganhando, que seja, 2% no ano no meu investimento, mas pode ser uma ilusão, né, porque você vai almoçar num restaurante e o preço subiu mais do que o seu rendimento. Então, na verdade, o seu rendimento está negativo, na realidade. Mas, para esse patamar de juros crescente, eu diria que é bem vantajoso, assim, surfar um pouquinho nessa onda. Muito bacana, muito obrigada. E você acha que, se uma pessoa ganha esse prêmio, com os investimentos certos, você acha que ela pode se aposentar? Então, pensando, assim, no investimento voltado para aposentadoria, para uma previdência mesmo, existem vários produtos destinados para isso. Eu acho que o mais simples e o primeiro que vem na cabeça é justamente a previdência privada. O que é? São fundos de longuíssimo prazo, que é justamente para a pessoa ir contribuindo ao longo dos meses, para quando chegar o seu tempo de aposentar, ele vai ter ali um belo pé de meia que vai ser transferido para a conta da pessoa. Então, essa é uma possibilidade. Existem vários tipos de previdência privada diferentes. O perfil progressivo, que é que você vai aumentando o pagamento para esse fundo ao longo do tempo. Então, você pagaria X agora, X mais Y daqui a um mês, X mais Y mais Z daqui a dois meses, e vai assim progressivamente. E também tem o regressivo, que é justamente o contrário. Você vai dando uma contribuição muito forte desde o começo e ela vai caindo ao longo do tempo. A pressuposição disso é que você, quando mais jovem, consegue contribuir mais para esse tipo de fundo do que quando você começa a ficar cada vez mais velho, porque seus gastos vão aumentando consequentemente e o seu espaço de alocação fica menor. Mas, claro, isso depende de cada pessoa. Então, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é justamente esses fundos de previdência privada. Mas, claro, existem também vários outros produtos de longuíssimo prazo e que acabam entrando nesse perfil. Então, sempre que você for fazer um investimento, que não seja por conta própria, eu digo que você vai acionar seu banco e falar, olha, quero fazer uma carteira de investimento pra mim, quero que o meu rendimento comece a subir. Ele vai te perguntar duas coisas. Ele vai te perguntar se você está propenso ou não ao risco, que liga muito com aquilo que eu falei lá no começo, da pessoa ser mais agressiva ou mais conservadora com os investimentos. Ele vai te perguntar também pra quando que você vai querer resgatar, pegar esse dinheiro de volta. E se você estiver falando, olha, esse dinheiro é pra minha aposentadoria, aí ele vai alocar todo esse dinheiro pensando nisso. Por quê? Porque ele vai começar a pegar papéis que vão vencer no mais longo prazo, ele não vai se preocupar tanto em retornos de curto prazo. Isso, consequentemente, vai trazer um pouco do risco pra baixo da sua carteira também não vai trazer muito rendimento alto, porque ela vai estar alocada pra um perfil mais de longo prazo, mas ela vai abastecer justamente essa necessidade da pessoa conseguir se aposentar e conseguir juntar um bom pé de meia. Muito bom. E se você ganhasse um milhão e meio, o que você iria fazer? Uau, essa é uma ótima pergunta. Eu acho, pessoal, olha só, se eu ganhasse um milhão e meio, um milhão eu investiria. Eu investiria. Faria aquilo que eu falei pra você no começo. Pegaria, vai, metade e colocaria em renda fixa hoje, papel pós-fixado, aproveitar um pouquinho essa alta de juros. Os outros 500 mil eu ia fazer uma alocação diversificada em fundos multimercado. Enfim, faria uma alocação diversificada. E os outros 500, poxa, também sou filho de Deus, né? Viajaria um pouquinho, viajaria um pouquinho, conheceria algumas coisas bacanas, pagaria alguns cursos que eu tenho interesse. Eu acho que esse um milhão que eu investiria facilmente se pagaria, pagaria esses 500 mil que eu gastaria ao longo aí de alguns anos. Ficaria completamente sossegado com esse tipo de alocação. E pras pessoas que ganham esse dinheiro e falam que vão comprar casas pra família toda, não pensam em investimento, qual dica que você dá pra essas pessoas? É complicado. Por quê? Porque as pessoas, elas têm percepção diferente. Então, um milhão, pode parecer bobagem que eu vou falar, mas ela é muito importante. Um milhão de reais hoje não é tanto dinheiro quando a gente compara com um milhão de reais dez anos atrás. Com certeza. mais até vinte anos atrás. E por que eu digo isso? Uma pessoa que ela ganha, vai, esse prêmio subitamente, não investe. E começa a comprar imóveis, começa a comprar, sei lá, várias coisas que podem até ser esdrúxulas, ela tá, na verdade, aumentando cada vez mais o nível de despesa dela. e esse dinheiro, apesar de ser grande, ele não é suficiente pra você deixar de fazer qualquer coisa na vida. Você ainda vai precisar manter esse estilo de vida. E quanto mais você sobe essa régua de casas e custos, vai exigir, consequentemente, uma maior tomada de gastos pra manutenção. Então, acho que um bom exemplo que eu posso dar é, não é raro você encontrar na história, por exemplo, atletas que ganharam muito dinheiro rapidamente por conta da fama e, em momentos não tão posteriores, tiveram que se desfazer de tudo. Porque o patamar de custos subiu tanto que eles não conseguiam fazer a manutenção dos gastos que eles estavam habituados. Então, como a pessoa que receberia esse prêmio não investiria nada, só compraria, seja imóveis, pra família, eu não vou nem entrar na seara de disputa familiar por bens, eu não vou nem entrar nessa seara, porque acabaria até estendendo mais ainda essa discussão, que deve ser um drama a mais aí. Mas, pensando nesse tipo de coisa, você elevaria a necessidade de custos de manutenção para o estilo de vida da pessoa, porém você não está alterando o fluxo de renda da pessoa, porque ela recebeu um choque de dinheiro que, apesar de ser grande, não é infinito. E quando você começa a alocar isso em outros ativos, seja imobiliários, ou seja serviços mesmo, viagens, você está, na verdade, elevando uma régua de custo que você não tem a contrapartida em renda, em receita. Então, é uma receita para o fracasso, e pode trazer muitos problemas pra pessoa. Então, por isso que eu acabo falando muito, mesmo a pessoa com um perfil um pouco mais agressivo, ela coloca um pouco desse dinheiro em ativos mais seguros, porque se tudo der errado, pelo menos ela tem um dinheiro ali que está seguro, que se acontecer alguma emergência, ela não puder resgatar o dinheiro que está aplicado em mais longo prazo, ela tem aquela reserva de emergência, e por isso que é tão importante investir, viu Isadora? Eu acho que ainda se tem muito na cabeça de que o mercado financeiro é um grande cassino. E eu acho que isso causa um pouco de temor nas pessoas, né? Poxa, é um dinheiro que eu ganhei suado, mesmo que não seja pelo prêmio, né? De um milhão e meio, que seja a renda média da população brasileira, poxa, é um dinheiro que ela ganhou, assim, trabalhando duro, como é que ela vai apostar esse dinheiro, assim? Então, eu acho que quanto mais a gente desconstruir essa imagem de que é um cassino e trazer mais essa imagem de que, olha, você na verdade não vai estar apostando. Esse dinheiro que você colocaria na poupança, que não te renderia nada, ele poderia te dar um dinheirinho a mais com a mesma tranquilidade na renda fixa ou com outros tipos de investimento. Um fundo de investimento também, até, que apresentam ali uma composição de renda fixa com outros papéis. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, a pessoa que pega esse dinheiro e torra em imóvel para a família, ela vai estar aumentando a régua de custos, porém não vai alterar a régua de receita, porque ela recebeu um choque de dinheiro, então a expectativa é que ela perca rapidamente esse capital e no médio prazo ela pode até ser forçada a vender esses bens, o que seria até mais triste, na verdade, né? Então, na verdade, a grande solução seria, de fato, investir uma boa parte desse dinheiro justamente para não causar esse pesar todo. Perfeito, gente. Fica aí a dica para todo mundo. Infelizmente, nosso tempo é curto, vamos finalizando aos poucos. Se as pessoas quiserem te encontrar, saber um pouco mais dos seus investimentos, quem é o Alexandre, você pode deixar alguma das suas redes sociais aqui com a gente? Posso, posso sim. Eu estou sempre no LinkedIn, né, compartilhando entrevistas, participações em matérias de jornal, inclusive vou colocar o link dessa entrevista lá no meu LinkedIn e vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, Alexandre Portugal de Almeida. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada pela sua presença, pela paciência, desculpa qualquer coisa e muito obrigada mesmo, espero vê-lo de novo. Fique tranquila, esse tipo de coisa acontece e sempre que vocês precisarem podem me chamar aqui que eu ficarei muito feliz em participar, tá bom? Tá bom. Pessoal, então foi isso, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e a gente se vê na próxima semana aqui no FMIU TV. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma